Olá, neste vídeo vamos mostrar o passo a passo a ser realizado para identificar a causa do erro finalizado com o erro gerado após a carga e o processamento do arquivo XML de declaração de importação. Ao acessar a tela de monitoramento de processo BAT, por meio do menu Operações Monitoramento Processo BAT, dê duplo clique sobre o registro que você já processou e apresentou o erro. Automaticamente, o campo SEC de todas as telas será preenchido e isso irá te auxiliar na análise do erro. Acesse a aba Relatório e clique no botão Processar. Toda a carga será exibida e o sistema indicará se o registro foi carregado ou não. Para análise do erro, acesse a aba Registros. Utilize essa aba para analisar todas as tabelas de entrada, identificando assim qual é o erro e em que momento o problema ocorreu, fatura, instrução, DI e etc. Selecione na primeira tabela todos os registros não processados, registros corretos e registros com erros e clique em Processar. Os detalhes carregados pelo arquivo XML para cada tabela são apresentados e se houver erro, será possível identificá-lo por meio do campo Mensagem. Pesquise e altere as tabelas para todos os registros até encontrar o erro do XML. Pronto, agora você consegue identificar os erros de uma carga de XML. Pronto, agora você consegue identificar os erros de uma carga de XML. Pronto, agora você consegue identificar os erros de uma carga de bile. rem